Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o futuro Porque a outra copa é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Porque a outra copa é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o futuro Porque a outra copa é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Porque a outra copa é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Obrigado.